A Carajete Love, a nova sensação do Axé. Alô? 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 É Daniela Mercury, a minha rainha poderosa do Axé Music baiano? Valdete do Curuzu, seu traíra safado. Você ainda tem um descaramento pra me ligar, rapaz? Sabe o que é, Daniela? Eu vou dizer pra você, é o seguinte, eu queria pedir a você um favorzinho, um favorzinho só, em nome de nossa amizade. É uma bobagem. Eu queria só que você deixasse a minha nova proprietária e guardadora, a Carajete Love, fazer assim uma participaçãozinha, coisa pequena no seu show. Não dá, não? Mas você é muito tosado mesmo, né, rapaz? Você me abandona pra ficar com essa tal de Carajete Love. E agora a Milica vai fazer um pedido desse. Não tá vendo que isso não vai acontecer nunca? Mas ela não entra no meu show, mas nem pagando, rapaz. Ó, mas Daniela Mercury, minha querida, escute bem, eu vou... Como é que é, Valdete do Curuzu? Você tá babando o ovo de Daniela Mercury, é? Ficou maluco? Foi? Não tem mais amor à vida, não? Não, a Carajete, minha rainha, Deus, a soberana, a poderosa do Axelio de Bahia, não é nada disso que você tá pensando. Eu posso explicar tudo, foi até Daniela que me ligou, pedindo, pelo amor de Deus, se você não podia dar uma canja, uma canja no show dela pra ajudar, não sabe? Eu não acredito que você se rebaixou a ponto de pedir pra eu participar desse showzinho flueca dela. E ainda pra fazer canja, tá me achando com cara de galinha, é? Não, não, não se preocupe não, minha rainha, minha rainha soberana, poderosíssima da cultura popular brasileira, nada disso. Aliás, não tem nem canja não, ela disse que não quer sua presença de maneira nenhuma, né? Ah, é? Quer dizer que essa tal de Daniela Mercury, ela não quer que eu, a Carajete Love, com dois T's e dois V's, eu, as coxas mais poderosas do Axé Music, ela não quer que eu cante junto com ela? Pois ela vai ver só!